Fala aí galera, tudo certo com vocês? Hoje eu quero mostrar uma excelente opção de fones de ouvido Bluetooth aí para aquela galera mais exigente, quem curte realmente um som de qualidade a gente vai falar aqui desse fone da Pamu, é o modelo Z1 se você precisa ou quer ter um fone realmente de qualidade, você precisa assistir esse vídeo porque esse fone me surpreendeu e tenho certeza também que vai te surpreender Bom pessoal, quem enviou para mim fazer os testes com o Z1 foi a Padmate Brasil eles pediram que a gente analisasse e trouxesse aqui no canal DG Explica a experiência de som utilizando esse produto, então tive cuidado de testar durante 3 semanas o Z1 e eu posso afirmar para vocês que é o melhor fone de ouvido que eu já testei aqui no canal obviamente por eles terem enviado esse produto não vai ter nenhum tipo de interferência na minha análise realmente é o melhor fone que eu já testei, vou provar isso para vocês nesse vídeo por isso que é preciso que vocês assistam o vídeo aí para que vocês vejam que realmente o Z1 vai ser o melhor fone de ouvido para você aí na sua próxima compra, tá certo? Galera, quero agradecer também a todos os nossos inscritos, afinal de contas se não fossem vocês talvez as empresas não mandariam esse tipo de produto aí para a gente testar Dito isso pessoal, bora para os testes! Bom galera, então desde que eu recebi aqui o Z1, que eu estou testando ele realmente para trazer uma análise justa não decepcionar também a marca que pediu para a gente testar e também não decepcionar os nossos inscritos aqui do canal realmente para a gente ter uma opinião sobre esse produto aqui, tá certo? Então vou começar mostrando aqui o que vem na caixa depois a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de som e vai fazer alguns testes aqui né para tentar passar para vocês uma experiência de som utilizando o Pamu Z1 eu sempre falo aqui no canal né, que tudo na vida é custo-benefício como esse fone né, ele é um pouco melhor, obviamente ele vai ser um pouco mais caro, tá certo? mas fica até o final do vídeo que vai ter cupom de desconto para quem comprar utilizando aí os nossos cuponzinhos então fique esperto que vai rolar cupom para você comprar esse fone aqui que é um fone de qualidade e com desconto, tá certo? outra coisa que eu preciso que vocês deixem é o likezão, se inscrevam no canal e ativa o sino das notificações galera, ele vem aqui nessa caixinha que é bem bacana, bem resistente né aqui escrito Pamu aqui ó, já falo algumas informações ele tem cancelamento ativo, tá certo? dois microfones e uma latência ultra baixa galera, vocês vão se surpreender com a qualidade aqui do Z1, tá certo? aqui mais algumas informações tá? aqui em alguns idiomas também mais algumas informações e abrindo aqui a caixinha, ó olha que caixinha bacana pessoal aqui o fone vem acomodado aqui dentro, certo? então vem bem protegido aqui para a viagem, certo? e aqui a gente tem alguns acessórios extras como por exemplo o manual manual aí bem explicativo, bem robusto, tá pessoal? diferente daqueles manuais bem ram-ram que a gente fala né bem simplesinho aqui um outro manual esse fone aqui ele conta com aplicativo né para você equalizar o som vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá certo? cabo para recarregamento tipo C galera então cabinho aí legal também, certo? e aqui o que uma coisa que já me impressionou olha o cuidado que a marca tem pessoal eu nunca tinha visto isso aqui em outros fones então normalmente né as marcas enviam três pares de borrachinha né com os fones enviam um monofone e duas reservas uma G e uma P aqui galera veio quatro reservas e veio uma PP então aquela galera que tem um buraquinho muito pequeno também vai ter essa opção acho que deveria servir de exemplo aí para as outras marcas, tá certo? pessoal aqui está a case tá certo? eles me enviaram para mim cor preto aqui aqui é onde faz o recarregamento certo? toma a case toda em plástico você pode personalizar aqui essa parte, tá galera? isso aqui é removível então vende também lá no site outras coisas que você pode personalizar sai a da frente também sai a de trás, tá? é uma bobeirinha mas tem gente que curte essas coisas aí de personalização então você tem aí essa opção tá certo? bom, abrindo aqui os já tem os fones galera ó vocês podem ver aqui fone R e fone L a case é toda em plástico mas muito bem construída então aqui a gente tem o design já os fones eu quero mostrar em detalhes para vocês, tá? aqui galera a gente tem esse detalhe em silicone e quando você recoloca os fones aqui eles começam a carregar, né? a case é em montada e ela fica piscando, pessoal isso aqui é muito interessante fica uma luzinha acesa aqui é bem legal bom, pessoal e aqui tá os fones, né? eu tô aqui com o fone L certo? ele tem um design, né? um pouco pequenininho né? mais achatado ele é um fone touch então fica até mais fácil aqui para você dar os comandos aí de pause, play atender ligações, né? ele tem esse detalhe amarelo aqui tá certo? deu aí um design bem legal eu curti, né? apesar de não gostar de coisa muito colorida eu curti aqui escrito Pamu aqui no outro fone a gente tem aqui os dois contatos ó, microfone tá? muito bem feito, pessoal apesar de ser todo em plástico é um fone muito bem construído né? quem não curte fones muito grandes né? o Pamu Z1 é uma excelente opção porque é bem compacto tá? apesar de ter o detalhe amarelo é um fone até bem discretinho aí bom pessoal a conexão dele é bem rápida vocês podem ver que eu já liguei o bluetooth e que ele já conectou no bluetooth e como eu falei para vocês, né? ele tem aqui o seu aplicativo próprio para equalização que conecta super bem tá galera? é bem fácil também tem para iOS eu tô aqui conectado no meu celular da Samsung que é um Android mas quem tem iPhone aí vai conectar tranquilamente tá certo? deixa eu dar um pouquinho mais de brilho aqui na tela galera o aplicativo funciona super bem então a gente tem aqui uma série de configurações que vocês podem fazer então aqui a gente já tem aqui ó o nível das baterias dos fones tá certo? aqui você tem né? o modo ANC que você pode colocar no modo transparente você pode colocar no ANC né? e o ANC desligado tá certo? aqui também outras configurações aqui a gente pode equalizar o som para a pop ó né? aumentar aí os graves normal jazz rock tá certo? aqui a gente tem tons de aviso o que é esse tom de aviso? a chinesinha ali fala né? conected alguma alguma coisinha falando em inglês ou chinês estando em chinês galera vai falar chinês estando em inglês é um chinês em inglês né? aquela vozinha que a gente geralmente conhece por aí e no modo jogo galera a gente tem três opções a gente tem a latência né? baixa né? a latência ultra baixa e a tem fechar que é o modo normal aí galera eu acho que no modo normal já é bom tá? vocês vão ver aqui o teste esse fone realmente é muito muito bom tá? vale o preço aí para vocês pagarem sim tá certo? agora pessoal a gente vai fazer aqui uma série de testes né? porque a gente fica falando fica um pouco complicado de vocês entenderem então a gente vai passar aqui pelos testes para que vocês vejam a qualidade desse produto tá certo? lembrando que a case tem aí 24 horas de bateria certo? e os fones duram em média 6 horas de bateria você pode usar só o esquerdo ou só o direito caso vocês queiram tá certo? ou seja você vai ter aqui 4 recargas nos fones totalizando aí 24 horas de reprodução uma das coisas que eu curto aí em fones quando ele tem um aplicativo é você poder equalizar o som e também fazer aqui algumas mudanças como por exemplo os toques você pode ver que o aplicativo é todo em português é bem fácil de mexer então eu configurei aqui galera da seguinte forma o fone esquerdo dando um duplo toque ele vai voltar uma música mas eu posso colocar assistente de voz modo ANC faixa seguinte aumentar o volume diminuir o volume deixa dessa forma porque pra mim é mais fácil tá certo? se eu pressionar o fone esquerdo ele vai diminuir o volume fone direito um duplo toque ele vai pular a faixa também posso fazer a mudança que eu quiser aqui é bem fácil e se eu pressionar ele vai aumentar o volume pra mim galera isso aqui é o suficiente mas você tem a liberdade de você fazer da forma que você quiser então veja que realmente eles se preocupam em você ter uma boa experiência de sonho agora eu vou colocar aqui uma música pra gente testar esses comandos como eu falei ele é um fone mais achatadinho fica até mais fácil da gente achar que o touch então se eu por exemplo se eu der um toque ele vai pausar se eu der um toque de novo ele vai dar o play se eu der dois toques rápidos ele vai pular a música e se eu segurar aqui durante um pouquinho e soltar ele vai aumentando ali o volume aos poucos o fone esquerdo como eu mostrei pra vocês vai ser o contrário eu vou dar aqui um toque ele também vai pausar um toque ele vai reproduzir novamente a faixa dois toques rápidos ele vai voltar a música e se eu segurar aqui e soltar ele vai abaixar o volume então veja que é bem fácil de pegar o toque desse fone paus e um bom pessoal agora a gente vai botar esse fone aqui pra tremer e eu quero que vocês ouçam aí e deixem nos comentários o que vocês acham da qualidade do fone paus e um vou colocar aqui algumas músicas eu vou mudar os estilos aqui no aplicativo porque vocês vão ouvindo e analisando cancelamento de ruído o modo pop o modo rock enfim pra que vocês vejam o que vocês terão de possibilidade ao comprar esse belo fone e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A qualidade deste fone. Vamos iniciar aqui um joguinho para que vocês ouçam aí. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Eu sempre gosto de mostrar os testes na prática, porque é assim que vocês entendem bem, né? Eu acho que fica muito mais fácil de passar experiência de som, porque cada pessoa tem um nível de exigência, o que é bom para mim pode ser ruim para vocês, e vice-versa. Então, vocês viram ali, o teste com o modo gamer, o teste com o som. Então, galera, deu para ver que é um fone realmente de qualidade, né? E agora a gente vai fazer o teste com a distância, e vocês vão ver que realmente, pessoal, é absurda a conexão desse fone. Como eu falei, eu testei durante duas semanas, eu realmente procurei algum defeito nesse fone e eu não encontrei. Quando a gente coloca aqui no modo ANC ligado, você realmente não escuta nada. Eu estava fazendo minhas caminhadas pela BR, passava carretas ali e eu não ouvia absolutamente nada. E um fone que tem uma qualificação como essa aqui que vocês estão vendo, realmente é um produto que foi testado por várias pessoas e realmente foi aprovado, tá certo? Então, agora a gente vai fazer um teste com a distância para que vocês comprovem na prática aí, tá? Eu vou deixar aqui o modo ANC ativado, certo? Vou colocar aqui uma música. Música rolando aqui, tá galera? Galera, eu vou deixar aqui o celular, eu vou fechar essa porta, percebam a distância. Galera, é absurda a conexão desse fone. Ele não falhou durante os testes que eu fiz durante aí duas ou três semanas, nenhuma vez, nenhuma vez, tá? Olha onde eu já estou. Ó, saí aqui pela garagem da minha casa. Aproveitem para ver aqui, pessoal, o design do fone, ó. Como eu falei, ele é bem pequenininho, bem compacto, bem discretão, né? Fica fácil aqui de você dar os comandos, ó, né? Ele é touch, tem microfone para ligações, você pode ouvir tanto esquerdo, só o direito. Fica aí a seu critério. Agora eu vou descer mais um pouco aqui, galera, ó. Tô ouvindo aqui. Olha só, pessoal. Eu acabei pausando aqui, ó. Galera, é absurdo. É absurda a conexão desse fone. Olha onde eu já tô aqui na minha casa, ó. Tô ouvindo ainda, ó. Ele não cai, tá? É bem confortável, ó. Pode balançar a cabeça. Eu poderia até ter trocado aqui as borrachinhas, mas eu não troquei. Olha aqui, galera, eu entrei no porão da minha casa aqui, ó. O fone tá lá em cima. Ainda tá tocando. Agora começou a falhar um pouco. Ó, tá falhando um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Voltou a tocar novamente. Tá tocando ainda. Agora dá uns piquizinhos, mas tá tocando. Galera, a conexão, olha a distância que eu vi. Eu devo ter dado aqui, pelo menos, uns 20 passos, né. Ter dado aí uns 15 a 20 metros dentro da minha casa. Parede, porta fechada. Ó. Tocando perfeitamente, tá? Lembrando que ele não tem também aquele sistema da pausa automática, tá? Então, se você te retirar aqui, não vai pausar aí a música. Apenas pelo touch, tá? Galera, a minha experiência e opinião sincera. Eu acho que é um fone que vale a pena, tá? É um fone que vocês vão comprar aí. No Brasil não tá disponível, mas você pode comprar através do link que eu vou deixar aqui abaixo. Tá? Vocês vão ganhar aí o cupom de desconto. Utilizando esse cupom que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Na descrição também vai tá o Instagram da Padmate Brasil. Pra vocês acessarem aí. Tem outros modelos de fone. Vocês podem fazer aí outras compras. Mas comprando o Z1, vocês vão ganhar 20% de desconto. Bom, galera, e aí? O que vocês acharam da qualidade do Pamu Z1? Vale a pena ou não? Tenho certeza que vocês curtiram, galera. Eu não sou uma pessoa muito exigente, mas eu gosto muito de ouvir músicas. E com certeza, esse fone aqui, ele entrega muita coisa pelo preço, tá? É um preço um pouquinho elevado aí, mas como eu sempre falo aqui. Se você quer uma coisa um pouco mais de qualidade, que ofereça um pouco mais de qualidade de som. Pra quem é exigente, galera, invista um pouco mais. E o Pamu Z1, eu tenho certeza que vai satisfazer vocês aí. Com o cupom de desconto, então, da DG aí, vocês vão ficar ainda mais satisfeitos, não é não? Então, na descrição tá o cupom. Na descrição tá o Instagram da Padmate Brasil. Então, galera, não é todo canal que faz isso, não. Então, eu mereço aí um likezão, né? Um likezão pra Padmate também ver que vocês gostaram do nosso vídeo. Deixe nos comentários se você já tem esse fone ou outro modelo da Padmate. Lá no site também tem outros modelos, caso vocês queiram comprar. Mas o cupom só vale para o Z1, beleza? No mais, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até o final. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau! 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 Tchau!